Elivaldo, vamos falar agora a respeito de desincompatibilização. Teve pacote de saída. Pois é, no Agronegócio, Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural do Estado, foi um pacote de desincompatibilização, como você bem disse. Pacote que foi liderado pela secretária Simone Pereira, que agora é ex-secretária do Agronegócio do Piauí, para disputar o cargo de prefeita de Teresina no pleito deste ano. Vamos acompanhar, Elivaldo Barbosa. Primeiro, a secretária Simone Pereira contou a experiência de cura da Covid-19. Bom, na verdade, o que eu pude ver, não existe fundamentação científica, para o que eu vou falar, mas o que eu pude ver é que se houver um monitoramento e uma ação precoce, a gente tem condição de passar pela Covid-19 e ter sucesso e conseguir derrotar esse vírus. Falou também do último dia, na Secretaria do Agronegócio do Estado. A gente sai com a notícia feliz de que é o único segmento econômico com crescimento durante a pandemia é o agronegócio. O próximo desafio, candidatura ao Palácio da Cidade. Simone Pereira já fala como pré-candidata à sucessora do prefeito Firmino Filho. Eu aceitei o desafio de ser pré-candidata e posteriormente candidata à prefeitura de Terezinha. O meu partido entende que Terezinha precisa de um olhar mais feminino, mais humanizado. Eu costumo dizer que somente uma mulher para botar ordem nessa casa chamada Terezinha. Elevaldo Barbosa. Discurso forte. E ela promete se surpreender na pré-campanha ainda e quando começar a campanha no debate em torno da sucessão do prefeito Firmino Filho. Simone Pereira é pré-candidata à prefeitura pelo PSD. Ainda não definiu a composição da chapa majoritária, mas o partido já tem bem avançada a chapa de candidatos e candidatas a vereador de Terezinha. Tá, Elidia Brito, essa candidatura do PSD já foi dada a Jorginho Neto, depois o partido refez as suas estratégias. É possível falar que haverá essa candidatura própria? O PSD terá candidato próprio nas eleições de 2020 ou é cedo para dizer isso? Joelson, o partido tem buscado uma união em torno do nome de Simone Pereira. Os pré-candidatos a vereadores pedem essa candidatura própria do partido e Simone Pereira tem feito a sua parte, trabalhado, conversado frequentemente com as lideranças, com esses pré-candidatos e a que tudo indica ela será sim essa candidata do PSB à prefeita de Terezinha.